Cajuína Carioca. Oferecimento Piauí Terra Querida. Governo do Estado. Bom pessoal, agora estou aqui na casa do Filipe Cardoso. A gente chegou aqui. Esse é o condomínio dele. Qual é, Cardoso? Viradinho. Abriu, abriu, abriu. Vambora. E até que enfim essa fera. E aí meu irmão. Até que enfim. Filipe Cardoso. Do Cajuína Carioca. No cenário do Cajuína Carioca, que foi aqui que a gente gravou a primeira chamada do programa. E aí Filipão, que bom cara. Cajuína bem-vindo. Cajuína bem-vindo até que enfim. E aí casa de solteiro né meu irmão. Casa de solteiro, de homem que mora só. Beleza cara, que bacana bicho essa casinha. Que legal. Bem aconchegante. É né. É o dia a dia né. A gente trabalha tanto. Passa tanto tempo no trabalho. Quando chega em casa tem que estar. Tá morando, você tá morando sozinho o que? Há uns 3, 4 anos. É, 3 anos. 3 anos. É. Eu, depois do meu divórcio, foi em 2009. Me divorciei em 2009. Daí até agora eu não sozinho. Morei um período com um amigo, num sítio de um amigo. Depois passei um pedacinho na casa de outro amigo. Agora sozinho. Filipão cara, e aí você tem as paradas de cinema aqui na tua casa. É, alguns pequenos itens assim. Mas que eu sou muito fã. Que é o Malon Brando. Que é, enfim, um grande chico. E ali é o Deniro ou é o... Deniro. 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 Aqui tem o Brando de novo. Brando de novo. Nathalie Wood. James Jim. James Jim. Felipe Cardoso. Ah, cadê? Acende a Brasília. Aqui. Esse aqui foi o que Felipe? Isso aqui foi um trabalho de um comercial em Brasília ainda. Isso aqui é o Conjunto Nacional de Brasília. Você é de Brasília, né? Não, eu sou nascido no Rio, mas morar em Brasília tinha 3 anos de idade. Fui criado lá praticamente. Saí de lá já com 17 anos já pra estudar aquela coisa toda. Conflito do pré-adolescente pro adulto. E assim se foi. Filipão, olha só. Eu trouxe aqui pra gente... Tô aqui, tá no saquinho de supermercado ainda, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aqui é o seguinte, é um café da manhã típico piauiense que a gente vai fazer, sacou? Então, quando a gente começa a preparar aqui o nosso café da manhã, se liga nesse recado e a gente volta já já. No novo Piauí, o trabalho segue em frente. O Estado cresce mais e melhora a vida da gente. Em Poços de Marroá, a piscicultura vem recebendo mais apoio do governo e se destaca como atividade produtiva de grande potencial econômico. Em várias barragens, como em Bucaina e Poços de Marroá, foram implantados novos projetos para produção de pescado. Com isso, multiplicam-se as oportunidades para os piauienses. Com o incentivo do governo, a tendência do nosso é crescer, ter capacidade de abandos de mais famílias. Com o incentivo do governo, a tendência é melhorar em todas as áreas, né? A Caju Cultura também recebe mais apoio, com a distribuição de um milhão de mudas entre pequenos e médios produtores. Nos próximos anos, a produção de caju no Estado deve bater todos os recordes. O caju é nossa riqueza, é onde nós tiramos o nosso terno. Apoiar o trabalhador rural, esse é o trabalho que muda a vida da nossa gente. Piauí, terra querida, governo do Estado. Agora a gente vai preparar o café da manhã, quase tipicamente piauiense, né? Porque a gente vai ter aqui um queijinho com alho, certo? Nossa, queijinho com alho, delicioso. Um ovinho mexido, que é bom para comer com um beijozinho. Dá ali na mesa, já já. E tem mais uma castanhazinha ali também, castanha de caju, que também é uma delícia. Bom, então, mãos à obra. E você vai fazer o café só. E olha lá. Tá fazendo preto para a gente. Eu faço a parte do café. Vamos lá. E aqui, onde é que eu assino? Bom, aqui agora é o seguinte. Tudo eletrônico, né? Ah! Tudo muito digital aqui, né? Aqui tem toda uma coisa que é tudo fácil. Felipe, mora sozinho desde sempre, né, cara? Quando é que você saiu de casa? Eu saí de casa... Pra casar, não? Não, não, não. Eu tinha 17 anos de idade, já fazia teatro, né? Morando em Brasília, eu fazia teatro desde os 12 anos. E já ficava pequeno ali, já ficava difícil para as coisas que eu desejava. Brasília, é isso? Brasília, Brasília. Morava em Brasília. Eu já chamava Taguatinho, uma cidade satélite de Brasília. E ali era o momento das decisões, né? O que você vai ser da vida, né? O que você vai ser da vida, pra onde você vai... Já fazia teatro? Já fazia teatro desde os 12. Na verdade, eu comecei teatro em Brasília muito por acaso, né? Porque eu era ginasta olímpico na escola. Isso. E um amigo meu que fazia teatro quebrou a perna e falou, pô, preciso que alguém vá lá fazer uns pulos lá. Ele fazia uma peça chamada De Volta à Escola, que era a história de uns garotos que fugiam, ficavam viajando com o circo e quando voltavam pra casa, descobriam que estudar era melhor do que aquela vida mandei. E aí eu precisava de um acrobata, alguém que saltasse, que fizesse seus saltos e pulos, aquela coisa toda. Você já fazia isso? E eu já fazia, porque eu era ginasta, né? Eu era da... Na minha escola, era no setor oeste de Brasília, as educações físicas eram vôlei, natação, basquete e ginástica olímpica. E eu naquela fase não era muito disciplinado e tinha a questão das matrículas, né? Tinha que se matricular até uma certa fase do início do ano. E eu deixava pro final e só sobrava ginástica olímpica e outras coisas. Mas o que foi muito bom, porque me deu uma coisa de equilíbrio, né? De físico muito legal que eu uso até hoje. Eu não imaginava que eu fosse muito na minha carreira. Uhum. E vem cá, cara. E você vai pra... Vem pro Rio de Janeiro quando? Quando é que você... Eu venho pro Rio de Janeiro meados de noventa, final da década de oitenta. Uhum. Eu venho pro Rio... Já pra fazer teatro? Não. Na verdade, eu venho pro Rio muito perdido. Com dezessete anos, era o ano que eu completaria dezoito, né? Então eu poderia me alistar, pegar a minha reservista e tava livre. Documentalmente eu tava livre da minha família e meu pai não podia mais nem se queixar e nem me proibir de certas coisas. Que apesar de querer sempre o melhor pra gente, os pais acabam que nem sempre... Sim, sim. Tem coisas que só a gente... Que a gente... Exatamente. Não te colocam sempre num melhor lugar quando a questão é profissional. Principalmente por proteção mesmo, né? Claro. Quando eu quero que o filho seja todo... Natural, né? Natural tem uma preocupação. Nesse mercado que a gente tem aqui, a gente entende... Hoje eu entendo muito, mas na verdade eu nem tive esse problema de apoio dos pais com relação a... Não, não tive mesmo. Isso é uma coisa que eu posso até agradecer a Deus.